Fala aí galerinha do canal Lago de Pedras, seja bem-vindo, você que está chegando agora você está no canal Lago de Pedras, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Rocha, pessoal mostra um pouquinho aqui desse laguinho, olha o barulho da voz aí, olha, pessoal tem umas aranhas aqui, tem um sapinho que eu vou mostrar bem no finalzinho também, olha aí para você ver, tem umas rãs, bichinha linda demais, muito obrigado por estar conosco, continue com a gente, ah, não se esqueça, carrega o dedo no like aí, ajuda a gente com os comentários, tá bom, deixe seu comentário, faça perguntas, compartilhe o nosso conteúdo, vai lá do outro lado do Brasil, estou aqui em Goiânia, nesse momento, tá bom, e vamos ao vídeo, gente, acompanha aí, valeu, não sai aí, fala galerinha, pessoal, que pirarucu lindo, olha, que coisa mais bonita, gente, e o interessante é que o panga bate neles, agora que eu descobri, ele tem outro pirarucu, o panga ele tem um ferrão, olha lá, só que não é aquele não, é aquele minozinho que está lá atrás lá, ele é valente demais, ele nos encara o pirarucu, nunca vi um bicho danado desse, aqui ó, esse aqui bate neles, ele tem um ferrão, acho que ele utiliza esse ferrão para estar dando umas pancadas no pirarucu, ele tem um espantado aqui embaixo, joguei um monte de ração aqui, já comeram tudo, pessoal, essa água aqui, essa hora está um pouco gelada, não está gelada, está uma temperatura boa, de manhã, ela vai estar gelada essa água, o que eu faço, eu ligo lá a bomba, ligo a bomba, e a água daquela, da mina, ela vai jogar para cá uma água quente, 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 mas está saindo fumaça, viu, aí tempera essa água ali, aí a água fica temperada, essa é uma estratégia que eu uso para mim, estar temperando essa água aqui, viu, de manhã cedo, deixando ela, mantendo ela aquecida, e está dando certo, porque de manhã é que os peixes sofrem mais, né, aí, aí a água fica numa temperatura boa, sai fumaça, eu vou fazer isso, vou mostrar aí para vocês depois, a pasta da manhã, é isso aí, galerinha, se inscreva no canal Lago de Pedras, muito obrigado por acompanhar nossos conteúdos, por compartilhar, para quem não me conhece, me chamo Leandro, Lago de Pedras, e nós estamos aqui, vou deixar mais, mais esse laguinho aqui, teve um, um seguidor que deu uma, uma sugestão muito boa, para colocar mais peixes aqui, para deixar mais interessante, eu vou fazer isso, vou colocar, vou deixar uns peixinhos ali crescer, tem uns pangas ali, tem 14 pangas, eu vou deixar ele crescer, vou jogar lá naquele laguinho, vou jogar mais os peixes coloridos também, olha aqui, os pangas estão escondidos aqui, veja aí, o bichinho é demais, é difícil demais para a gente, encontrar eles, eles ficam embaixo dessa pedra aqui, tem umas pedras, quer ver, vou mexer aqui para você ver eles saírem, daqui a pouco saiu um panga aqui, olha aí, passou um aí, está vendo, vamos ver, olha aí o outro, olha eles lá, vou bater aqui, vocês vão ver ele passando aqui, está ficando lindo, gente, esse panga está ficando bonito demais, olha aí, passou um, olha o outro, tamanho, olha aí, olha isso, tem 14 dentro, se não, não morreu alguns, eu vou pegar esses pangas, amanhã, e vou colocar lá no outro laguinho, para eles ficarem lá, olha aí, olha os dois passando aí, tem 14 desse daí, olha aí, é lindo demais, vamos colocar um pequenininho desse aqui lá, vamos ver, vamos ver, olha aí, está lindo, tem que pegar um sujeitinho aqui, para não colocar lá, mas está difícil, tem que ser com um copo, quando eu abro essa parte aqui, eles descem para ele, tem que ficar pegando e colocando de volta, mas depois eu vou fazer isso, beleza pessoal, valeu gente, isso aqui, eu vou dar continuidade aqui logo, só não coloquei ativo essa parte aqui, porque eu vou ter que fazer aquela parede lá, tem outra parede, vou fazer ela mais fino, não dá para ver ali no fundo da parede, aí eu vou ter que passar muita massa aqui, ficar passando com o carrinho de concreto para lá, com esse material aqui, vou até dar continuidade no pocinho também, no laguinho, depois eu fizer a parede, eu vou utilizar esse material também, para estar reforçando o laguinho, para deixar ele mais fundo, na estrutura, para os peixes, pirar o curso, olha aí aqui, está quase madurando, esse cacho de banana aqui, estava pequeno, esse bananinho, mas eu acho que vai crescer, comprei uns blocos aqui, 14 por 19, vou fazer uma parede ali, vou mostrar aqui, que essa parede aqui, eu vou continuar essa parede de concreto, para ficar melhor, para ficar mais forte, uma caixa de banana ali, e essas bananeiras aqui, eu vou manter elas, tá, essas bananeiras aqui, eu vou manter, as catinhas, do meu jeito, ah, eu fiz aqui, essa parte aqui, para colocar plantas, para ficar planta aqui, vai ficar planta de lá, olha que linda, as aranhas bonitas, aqui, coisa mais linda, e esse pezinho aqui, de, de pitanga, ele vai ficar aqui, como decoração, coloquei cimento aqui, e em breve, vai ficar pronta, essa cascatinha, vai ficar só o ouro, aqui atrás está uma bomba, tem que cimentar também, isso aqui, muita coisa para terminar, pessoal, aqui é onde eu dou descarga, da, aqui da, do reservatório, eu vou mostrar uma coisa, para vocês aqui, na noite, olha esse pé de, de pitanga, como está lindo, vamos ver, esse pé daqui, aqui, olha isso, olha o pirarucu, tem muita ração, ali no chão, olha lá, dois pirarucu, passando, olha, coisa linda, interessante, a gente, uma crosta, nisso aqui, aqui, desligado, eu quero ver, eles passando aqui, deixa eu mostrar logo, meu pezinho de, olha isso, coisa mais linda, só que a lagarta, está comendo, olha o que eu estou vendo, eu gosto de sair a noite, pessoal, porque eu vejo, esses bichinhos tudo, é lindo demais, isso aqui, olha, coisa mais linda, é agradável demais, você sair, e, ver a natureza, deixa eu subir aqui, vai beber, olha isso, é isso aí, gente, se inscreva no canal, continue com a gente, não se esqueça, de deixar o like, essa parede que eu construí, eu construí outra igual ela, vai ficar mais forte, mas, agora pessoal, o que eu acho incrível, é isso aqui, samambaias, natural, olha isso, a noite como ficou bonito, coloquei aquele refeitor ali, ficou lindo demais, agora eu vou descer aqui, esses pés de banana, vai sair, e aqui eu vou concretar, e deixar uma coisa, bem higienizada aqui, eu comecei a cortar esses aqui, com muita dó, mas tive que cortar, aqui, falou pessoal, boa noite, tem mais gente, poxa abraço,